Se prepara, porque tem um show de ofertas aqui no Auto Shopping Global, financiamento Santander. E olha a condição incrível que eles prepararam para vocês, taxas a partir de 0,87, carência de 45 dias. E aqui você vai encontrar mais de 3 mil ofertas, mais de 60 lojas, a maior pista de test drive, estacionamento, despachante, corretoras, serviços automotivos e kart. Quer saber das ofertas? Vamos conferir? Você vai trocar de carro agora no Auto Shopping Global. Monster Multimarcas trazendo Kia Sportage LX completo, bancos em couro e baixa quilometragem. O ano 2012, preço R$ 56,990. Vem buscar aqui na Monster Multimarcas. E agora tem JR Motors com o Renault Sandero Expression 1.0. O carro é completo, com baixa quilometragem. O ano 2015. E olha que preço bom, gente. Só R$ 29.900 aqui na JR Motors. E mais? E olha aí a NASA Motors trazendo para você um Nissan. Esse é um Gran Livina 1.8. O carro é completo. Tem tela no encosto de cabeça. Tem 7 lugares. O carro é automático e é R$ 2.010. Só R$ 26.900. É NASA. E agora tem Avant Multimarcas, trazendo Hyundai Creta Smart. O carro é completo, bancos em couro. É 2020. Está muito novo. Tem só R$ 5.000. R$ 86.900. Avanti. A RX Motors. Olha só. Um Toyota Corolla. Esse é XEI 1.8. O carro é completo, automático, bancos em couro. 2006. R$ 26.900. A RX. Olha aí a Canaã Automóveis. Tem para você, por exemplo, um Cobalt. É um Chevrolet. Esse é LTZ completo, automático. Tem 55 mil quilômetros. R$ 2.015. R$ 41.900, Canaã. Rob Motors. Está procurando Honda? Dá uma olhadinha nesse. É um Civic completo. É um LXR 2.0, bancos em couro, automático, kit multimídia. R$ 2.016. R$ 59.900. Gostou? Então vem buscar, porque ele está aqui na Rob Motors. Rodel Motors. Tem um Mitsubishi ASX 2.0 CVT completo, automático, bancos em couro. R$ 2.014. R$ 55.900. Rodel. Aqui na Quality Multimarcas, para você que ama SUV. Olha que linda que está essa ix35 2.0 GLS completo, automático, bancos em couro e multimídia. R$ 2.015. R$ 61.900. Olha a Polerá Automóveis com Prisma Joy 1.0. O carro é completo, manual. Único dono. Tem só 24 mil quilômetros. R$ 2.019. R$ 41.900. É Polerá. E tem Giba Multimarcas. Olha aí. Eu vou falar de Fiat Toro. Essa é uma Volcano Turbo Diesel 4x4 completo. Único dono 2017. R$ 97.900 aqui no Giba Multimarcas. LM Veículos. Tem Jeep Renegade Trailhawk 2.0 Turbo Diesel 4x4. O carro é completo, automático, 2016. R$ 78.900. LM Feliza Motors. Tem Duster Dynamic 1.6. Único dono. O carro é completo, com baixa quilometragem. O ano é 2013. Só R$ 34.900. Vem buscar aqui na Feliza Motors. E vem chegando o Autos AVC. Olha só. Jeep Confas. Tá lindo, não tá? Esse é o Longitude 2018. O preço dele? R$ 92.890. Vem negociar Autos AVC. Escala Multimarcas. Trazendo Honda. Um City 1.5 LX. O carro é automático, completo, com rodas. O ano é 2016. Preço R$ 49.900. E tá aqui, na escala, esperando você. Essa é a Impacto Multimarcas. Tem Ford Ka. Esse é um SE 1.5. O carro é sedã, completo, com ar, direção. O ano é 2018. E o preço é especial. R$ 43.990. Traz o seu e vem negociar. Impacto. Auto estilo Multimarcas. A BMW tá te esperando. Então vem buscar, porque é uma BMW. Essa é 120i Active Flex. Turbo automática com couro. 2015 tá linda, né? R$ 74.900. Tá aqui, na Auto estilo Multimarcas. E tem mais. Unity Multimarcas. Olha só, tem Focus. 2.0. O carro é automático, completo, com teto. R$ 2.011. Custando pra você R$ 30.900. Tá te esperando. Então vem, aqui é a Unity Multimarcas. E mais. E vem chegando a Automix. Trazendo, por exemplo, um Etios. Esse é sedã. 1.5. Carro completo. Único dono. Ano 2016. Tá bonito, né? Custando só R$ 37.900 na Automix. Essa é a Vemar Automóveis. Concreta. Esse é um Atitude 1.6 Flex. Completo, automático, banco em couro. 30 mil quilômetros. O carro é 2018. E o preço? R$ 66.900 na Vemar. Essa é a MTS Automóveis. Tem Golf 1.4. Único dono automático com teto. É um carro completo em 2014. R$ 68.900 na MTS. Agora eu tô aqui na Mega Automóveis. Tem pra você, por exemplo, um Picanto. Esse é EX 1.1 automático. O carro é completo com couro 2008. R$ 22.900. Tá barato, né? Mega. Você já escolheu o seu carro? Então vem negociar. Porque de domingo a domingo eles estão esperando por você aqui na Avenida dos Estados, número 8 mil, em Santo André. Telefone pra mais informações. R$ 49.779.000. Faz o seguinte, baixe o app do Auto Shopping Global e você também pode acessar o site. Assim você já vê todo o estoque. Já escolhe o seu carro e já vem pra cá. Inclusive, traz o seu pra negociar como parte de pagamento. É o autoshoppingglobal.com.br. Vou falar de novo, hein? Condições incríveis. Financiamento com Santander. Taxas a partir de 0,87 e quarença de 45 dias.